Está em análise na Câmara a PEC dos Precatórios, a proposta de emenda à Constituição que parcela os precatórios, ou seja, as dívidas da União reconhecidas pela Justiça, a maioria delas com estados e municípios. A proposta já foi aprovada em uma comissão especial e depende agora da aprovação em dois turnos no plenário. Para ser aprovada, precisa de, no mínimo, 308 votos favoráveis em cada um dos turnos. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o deputado Enio Verri, do PT do Paraná. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, eu que agradeço o convite. Deputado, como é que o senhor analisa esse texto que está em votação na Câmara? Foi aprovado na comissão especial um substitutivo do deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. E como é que o senhor avalia essa PEC, essa proposta de emenda da Constituição, que muda aí a forma de pagamento dos precatórios? Na verdade, o texto original que foi mandado pelo governo, ele foi bastante modificado pelo relator, deputado Hugo Mota. E podemos dividir essa PEC em três partes, sendo muito objetivo. Um, ele cria o teto do teto. Como nós temos o teto dos gastos hoje, ele cria o teto dos precatórios. Ele pega o valor dos precatórios de 2016, corrige com a inflação. Olha só que loucura. Para o ano que vem, depois de 20 anos da justiça, determinada pessoa ganha, o precatório ganha e tem que ser pago. Como o valor previsto do total dos precatórios para pagar o ano que vem é de 89 bilhões de reais, com esse teto que ele criou, irá pagar apenas 40. Ou seja, a pessoa tem um crédito líquido e certo e vai ser postergado. Como no ano seguinte, vai somar-se o precatório do ano, mas o que sobrou, isso depois jogado sucessivamente para frente, vai tornar-se uma bola de neve. Isso é importante destacar. Em suma, do jeito que está hoje a PEC, o governo Bolsonaro está transferindo para o próximo governo o problema que seria dele o ano que vem, que é pagar os precatórios. O que ele faz também, que é importante destacar, no caso dos precatórios, é que ele está criando um mercado paralelo. Olha só, eu ganhei a ação no Supremo Tribunal Federal, só que como eu cheguei mais no finalzinho do ano, eu estou acima do teto e não vou receber o precatório. Eu vou receber um título que garante que eu vou entrar na fila dos precatórios. Se eu estou precisando de dinheiro, estou doente, 20 anos querendo receber esse recurso, o que vai acontecer? Eu vou no mercado vender esse título. Ou porque eu tenho um precatório, porque eu tenho um título que garante que vai ser precatório, eu vou vender. Só que lá no mercado financeiro, se eu tenho um deságio, eles vão pagar, por exemplo, 50% do valor de face desse título. Então, olhem só como é terrível. Eu tenho um milhão, depois de 20 anos eu recebo um título de um milhão, preciso do dinheiro, acabo vendendo por 500 mil. Só que quem comprou o título de 500 mil, se ele for pagar dívidas da Previdência, da Receita Federal, for comprar imóvel do governo ou participar de um processo de privatização, ele vai entregar o título por um milhão. Então, cria-se um mercado paralelo, onde quem tem dinheiro ganha muito e quem não tem perde mais ainda. Deputado, eu gostaria de saber do senhor, na sua opinião, quem pode ser mais prejudicado, vamos dizer, com a aprovação desse texto, da forma que está, estados, municípios, os pequenos credores, como é que o senhor avalia? O setor que mais... Os pequenos credores, até 66 mil reais, não entram nesse processo. Chamam recebíveis de pequenos valores, a RPV. Esses, até 66 mil, recebem, ganham a justiça este ano, recebem o ano que vem, não entram na fila do precatório. Só que se você tiver que receber, por exemplo, 67 mil, você está fora, já vai para esse processo todo e para a fila. Número um, quem perde? Por exemplo, a educação. Há vários processos, cinco deles, se não me engano, do Nordeste do Brasil, que trata do Fundef. Há dez anos, esse processo está correndo, e finalmente o Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa para o Fundef. Então, o que podia ser feito? O Fundef não entra no teto de gastos. O governo podia muito bem pagar como Fundef, e esse dinheiro voltaria para a educação desses estados. O governo não está fazendo isso. Ele reconhece a dívida que o Supremo destinou, só que ele vai repassar para o caixa único do Estado. Consequentemente, vai entrar na fila, vai receber daqui a três, quatro anos, e a educação daquele referido Estado, que teve um subinvestimento, não irá receber esse recurso. Portanto, hoje é uma manifestação muito grande dos professores, servidores da educação, que com a PEC 23, definitivamente perdem o direito de receber um recurso, que na verdade era deles, porque ocorreu o subinvestimento. Deputado, a proposta depende de votação em dois turnos na Câmara, são necessários 308 votos, ainda vai para o Senado. O senhor acredita que é possível modificar o texto ou esse texto, na sua opinião, deve ser rejeitado? Olha, tem um detalhe por trás desse texto. Em lugar nenhum, na PEC 23, trata para onde vai esse dinheiro, porque o governo mudou duas coisas. Ao fazer essa jogada do precatório, ele criou um buraco fiscal, um orçamento de 49 bi, mas ele muda também o cálculo do teto de gastos. Ou seja, se hoje é de julho a junho que se calcula o teto de gastos, a PEC muda de janeiro para dezembro. Como janeiro e dezembro desse ano, a inflação foi maior do que julho e junho, entre o ano passado e junho desse ano, aumentou um buraco fiscal de 15 bilhões. E o ano que vem, ao mudar essa data, aumenta um buraco fiscal de mais 45. Nós estamos falando em 110 bilhões que estão abrindo um buraco fiscal para o governo usar da maneira como quiser. Ele está dizendo que esse dinheiro é para o Auxílio Brasil, já que ele extinguiu, ele acabou com o Bolsa Família, e está criando o Auxílio Brasil. Só que não está em lugar nenhum na PEC 23, não tem uma vírgula sequer, que trata do compromisso do governo federal em usar esse dinheiro para as políticas sociais. Mesmo sendo uma política social ruim, como é o Auxílio Brasil, na medida que hoje o Auxílio Emergencial atende 39 milhões de pessoas, e o Auxílio Brasil vai atender apenas 17 milhões de pessoas. Nesse sentido, eu acredito que a Casa terá muita sensibilidade e o governo não deverá obter os 308 votos necessários para sua aprovação. Está certo, deputado. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta, trazendo aí a sua análise e a sua opinião a respeito, então, desse texto que está em análise na Câmara, que é a PEC dos Precatórios, a proposta de emenda à Constituição 23 de 2021. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço. Nós conversamos com o deputado Enio Verri, do PT do Paraná. A gente fica por aqui e até a próxima.